Ainda no Vale do Aço, na cidade de Ipatinga, o fim de semana começou violento. No bairro Planalto, três homens foram atingidos por disparos de arma de fogo no meio da rua. Dois morreram na hora, em plena luz do dia. Sávio Scarabelli está de volta e traz as informações sobre este caso. Pois é, Camila, a polícia investiga a autoria e também a motivação desse duplo homicídio ali em Ipatinga, esse crime que ocorreu no bairro Planalto. As informações são de que as três vítimas estavam caminhando pelo bairro quando foram surpreendidas por três criminosos armados com pistolas, também um revólver e ainda uma escopeta de calibre número 12. Os criminosos teriam abordado as vítimas e efetuado em seguida vários disparos de arma de fogo e fugiram logo depois. Dois homens não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo no local. Um rapaz de 23 anos, que também foi baleado, acabou caindo em uma ribanceira. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado para um hospital. Ele disse aos militares que não conseguiu identificar os atiradores. A polícia disse que esse rapaz já possui várias passagens criminais por crimes diversos. E existe a suspeita de que os atiradores envolvidos nesse duplo homicídio sejam criminosos vindos do Espírito Santo ou ainda de governador Valadares. Esse caso ainda será investigado. A polícia que ainda tenta identificar e localizar os autores desse duplo homicídio. Eu volto com você, Camila. Ok, Sávio. Obrigada pelas informações. Um bom descanso e uma boa noite. Um bom descanso e uma boa noite.